Você já ouviu falar sobre a maldição da múmia de Tutankhamon, o faraó egípcio que deixou uma marca registrada em sua tumba após essa notícia de que havia uma maldição envolvendo aquele lugar. Para todas as pessoas que tentassem abrir a sua tumba, uma palavra de maldição, de morte, seria lançada sobre ela. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma grande descoberta, relatando algo importante sobre essa múmia ou sobre essa maldição. Então fica comigo até o final, não saia daí, porque esse assunto é bem interessante e eu quero compartilhar ele com vocês. Olá pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. A maldição por trás da abertura do túmulo da múmia de Tutankhamon. Seis das 26 pessoas que exploraram e abriram, participaram da abertura da tumba do faraó Tutankhamon, acabou falecendo de forma misteriosa. Dessa maneira, a maldição de Tutankhamon veio à existência, na fala de moradores locais e exploradores que foram impactados pelo que aconteceu com seus companheiros e amigos. Um século depois, um pesquisador vem afirmar que descobriu o motivo pelo qual essas pessoas morreram misteriosamente. Ou seja, ele desvendou a maldição do túmulo de Tutankhamon. E na verdade, a descoberta é bem óbvia até. Para os nossos dias de hoje, com tanta tecnologia, não foi tão difícil ele descobrir que o que acontecia dentro do túmulo e até mesmo dentro do sarcófago da múmia era uma intoxicação. Ou seja, a tumba do faraó Tutankhamon estava impregnada de conteúdo tóxico, radioativo. Quando as pessoas que entraram naquela tumba se exporam a esse tipo de radiação, infelizmente seus corpos foram afetados imediatamente. Isso aconteceu com o próprio organizador da expedição, que foi o primeiro a perder a vida. Logo na sequência, um outro companheiro dele também perdeu a vida com uma doença muito misteriosa. Porém, todas as doenças, a maioria deles, estavam relacionadas à contaminação de veneno no sangue. Daí, então, a conclusão tirada por esses especialistas no dia de hoje é que a maldição, na verdade, é radiação. Então, gente, a maldição de Tutankhamon não é nada tão sobrenatural. Porém, alguns fatos sobrenaturais ainda pairam essa história. No momento em que a tumba foi aberta e que o sacófago, onde estava a múmia do faraó, foi aberto, o cachorro do cara que estava ali na expedição, o principal, o cara que estava comandando a expedição, ele deu um uivo e acabou morrendo. O cachorro, infelizmente, caiu duro para trás, morto após esse uivo e ninguém soube explicar o que aconteceu. Também na sequência, o próprio dono dele ficou doente, como eu já disse, e veio também a óbito em poucos dias. Sendo que um nativo avisou que em seis semanas esse homem não estaria mais com vida. E isso veio realmente acontecer. Então, são fatos assim que levaram aí a história de Tutankhamon tão longe e virou até tema de filme do Indiana Jones. Existe na Colômbia agora algo acontecendo também que está intrigando os moradores. As múmias estão surgindo espontaneamente. Exatamente isso. Nada é colocado sobre os corpos que naturalmente se transformam em múmias. Pessoas que perderam a vida e foram enterradas em um certo cemitério daquela localidade acabaram virando múmias. E depois disso, dessas múmias surgirem, elas estão sendo expostas. Já existem 14 múmias lá na Colômbia que são expostas. Pessoas que ficaram enterradas e na hora da exumação, o seu corpo estava totalmente intacto. Algumas preservam ainda os olhos e as unhas, as roupas, tudo perfeitamente. Então, aqui existe mais um fato intrigante e estranho. O que está acontecendo na Colômbia? Por que essas pessoas estão virando múmias? Fala pra mim, você acredita na maldição do Tutankamon, do faraó? E sobre esse caso da Colômbia? O que pode estar acontecendo naquela localidade? Por que essas pessoas, esses corpos estão ficando mumificados? Algumas explicações científicas já estão sendo lançadas, como evaporação, isso e aquilo. Mas nada ainda é confirmado. Então, esse é o vídeo de hoje, dessa curiosidade bem interessante sobre as múmias, principalmente a múmia de faraó e as múmias da Colômbia. Eu vou ficando por aqui, peço o seu like no vídeo, não esquece de se inscrever também e ativar o sininho de todas as notificações. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!